Essa dica vai para quem fica com a internet assim, sempre rodando, ou então com aquele íconezinho de exclamação, e aí rede não identificada ou rede identificando. Então eu vou fazer aqui, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão resolver essa questão. Vou vir aqui com o botão direito, abrir o central de compartilhamento, aí vou vir aqui em conexão de rede, propriedades, vou vir aqui em configurar, aba avançado, você vem aqui ó, velocidade de duplex, e você põe 10 megabytes full duplex, resolvido, só isso aí, pode fechar, ele vai reiniciar a conexão, e aí está resolvido, acessa a internet, vou fazer um teste aqui, vamos abrir uma página aqui qualquer, para a gente testar, né, e ver se realmente está funcionando, só a gente da UOL, vamos ver se vai abrir, lembrando que essa dica aqui serve tanto para, opa não, deu aqui UOL, vamos ver aqui Google, vamos ver o que tá aí, está funcionando já a internet, tá, então resolução bem simples aí para você, é, para aqueles dois probleminhas, tá, conexão não identificada ou conexão, é, identificando, né, para o negócio ficar só rodando lá.